Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, e esse é um vídeo difícil, né pessoal, porque aí eu vou fechar o canal, né, pra alegria aí de muitos globistas, globaloides, terraplanilsons, né, que se dizem terraplanistas aí pra estar no nosso meio, né, bem complicado isso, né. Então, foram aí o que? Três anos de canal, né, muitos vídeos, né, pra glória de Deus conseguimos aí despertar muita gente, né, pra terra plana, né, conseguimos levar Jesus por coração de muita gente, mesmo eu sendo um cara estourado lá no começo do canal, eu consegui mudar isso, né, E, então hoje, quem me vê hoje, né, vê que as pessoas mudam, né pessoal, então foram muitos e muitos vídeos, muitas lives, fiz ótimas amizades na terra plana, né, fiz também inimizades, né, porque é uma guerra, né, a gente tem que entender que isso é uma guerra espiritual, né, Tem pessoas que estavam comigo aqui no canal, né, que não tem motivo nenhum pra estarem contra mim, sempre tratei eles com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, né, como tem que ser tratado, né, as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, com todo respeito, né, E, e a gente nota que algumas pessoas, do nada, sem motivo, né, elas começam a se voltar contra nós, então a gente percebe que sim, que o plano espiritual, ele é tão real quanto o plano terrestre, tá, mas faz parte, né, é uma guerra espiritual, né, Então, galera, né, é um vídeo triste, que eu não gostaria de estar fazendo, né, mas, e pra que isso aconteça, né, eu vou abrir uma live, né, eu vou excluir vídeo por vídeo, vídeo por vídeo, ao vivo, até chegar no último, né, e encerrar a live com o encerramento do canal, né, Então, quero agradecer a todos vocês, né, que sempre estiveram comigo, né, apesar de eu ser uma pessoa cheia de defeitos, eu não sou perfeito, né, eu sou humano, né, perfeito, é só nosso senhor mesmo, né, e o Messias, ele é lindo demais, galera, né, então, galera, então, pra alegria aí, né, dos nossos amigos globistas, né, O canal Terra Plano Evidências será encerrado, e é muito fácil, né, isso acontecer, ele só tem que apresentar a prova que eu pedi ontem na live, certo, o movimento galáctico, né, A nossa galáxia navega a quase 2.3 milhões de quilômetros por hora, será, será que eu estou a 2.3 milhões de quilômetros por hora, será, será que nós estamos nessa velocidade? Não, mas deve ter uma prova pra isso, deve ter uma prova pra isso, pra eles terem nos ensinado isso, não, eles não seriam tão irresponsáveis assim, né, não, isso aqui, isso aqui com certeza não é ficção científica, né, afinal, as escolas ensinam isso, né, Todos os globistas aí defendem isso, não, mas então, é, galera, vou ter que fechar o canal, porque com certeza eles vão apresentar isso aí, né, A prova, o experimento científico dessa velocidade aí, que estamos nesse exato momento a 2.3 milhões de quilômetros por hora, é, galera, eu acho que me dei mal nessa, hein, Pois é, é, eles poderiam também provar, né, o que mantém a bolinha deles no eixo aqui, o que mantém elas no eixo, a gravidade mantém ela girando, e ao redor do sol, mas o que mantém ela no eixo? Ah, interessante, né, mas eles devem ter uma prova, uma prova disso, né, a prova que mantém ela no eixo, ah, então tá, Então tá, galera, né, ah, assim, eles com certeza, eles vão ter essa prova aí, né, pessoal, então esse aqui é meu último vídeo, o próximo é a live encerrando o canal, né, ah, então tá, galera, desculpa aí qualquer coisa, né, ah, mas foi muito bom estar com vocês durante esses quase 3 anos aí, ou 3 anos, né, ah, e eu devo ser muito tongo, né, de estar, ah, pedindo, né, uma prova, que com certeza eles têm, né, De 2 milhões de quilômetros por hora nesse exato momento, né, galera, será que nós estamos nessa velocidade? A gente vai aguardar aí a prova deles, né, e... Assim que eles apresentarem, né, o experimento científico, a gente encerra o canal numa boa, né, Eu vou falar uma coisa aqui, galera, que de repente possa parecer meio arrogante da minha parte, mas de jeito nenhum, né, é soberba, né, Mas é assim, galera, porque nós estamos com a verdade, e eu sei que muitos de vocês notaram ontem na live, Que globista, né, os defensores do globo, ninguém mais tem condições de nos enfrentar num debate, Eles não têm mais condições de debater com a gente, de participar de live, Eles não conseguem provar que a Terra está se movimentando, eles não têm prova disso, tá, Então, toda honra e glória ao nosso Criador, né, não que eu seja melhor que ninguém, apenas eu estou do lado certo, Eu estou com a Terra plana, eu estou do lado da verdade, Eles não têm mais como debater com a gente, galera, acabou, acabou o debate sobre o globo, acabou, né, E nós sim podemos ficar debatendo aí sobre a NASA, acabar com essa mentira também, Porque o globo, o globo já era, galera, tá, Quem continuar acreditando no globo, tem que rever seus conceitos aí, né, Então, a gente vai sim continuar aí convidando pessoas para debater sobre a NASA, fazendo lives aí, Porque o globo não tem condições mais, eles não apresentam prova empírica alguma, Então, a gente vai ficando por aqui, galera, vou aguardar aí, né, O experimento científico do movimento galáctico de 2.3 milhões de quilômetros por hora, Vou aguardar, para fechar o canal, vou aguardar, certo? Então, galera, tenham todos um excelente fim de semana, Fiquem com Deus, estamos juntos, e até a próxima, valeu! Fiquem com Deus, estamos juntos, e até a próxima, valeu! Fiquem com Deus, estamos juntos, e até a próxima, valeu! Fiquem com Deus, e até a próxima, valeu! Fiquem com Deus, e até a próxima, valeu! 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 Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu! Tchau, valeu!